Sabrina, e o frete? Ó, essa história do frete é o negócio que aterroriza todo mundo, né? Todo mundo fica assim, ai, mas eu não vendo por causa do frete. Ai, mas o frete é muito caro, por isso que eu não quero ter uma e-commerce. Ai, Sabrina, esse negócio de frete é por isso que ninguém compra de mim. Toda vez que eu passo o frete para a pessoa, ela não compra. Primeiro, você está lidando com o seu negócio de maneira amadora, né? Existem empresas que são capazes de diminuir o seu custo de frete, se você tem um contrato com elas. Existem maneiras de você diminuir o seu custo de frete se você sabe cadastrar corretamente o seu produto, se você tem as embalagens ideais do seu produto. Eu já vi, vou contar umas histórias para vocês em que já aconteceu, sabe? Eu já vi aluno meu com uma caixa desse tamanho e aí o produto lá dentro era desse tamanzinho. O que acontece com a caixa desse tamanho? O frete fica muito caro. Eu já vi alunos que a caixa era desse tamanho e lá na hora de cadastrar o tamanho, as dimensões da caixa no site, eles colocavam as dimensões diferentes ou um peso diferente ou na hora de cadastrar o produto colocavam cada produto 500 gramas e aí quando o cliente bota três produtos dá um quilo e meio e aí o frete vai lá para cima, sendo que aquele custo de frete era muito menor do que você possa imaginar. Eu também já vi clientes que pegavam sua pequena verba de anúncio ao invés de fazer um anúncio utilizando a estratégia cebola para poder fazer 100 vendas em um dia, ele pega essa verba e distribui para o Brasil inteiro e aí ele está em São Paulo e vai vender para Manaus ou ele está em Manaus e vai vender para São Paulo e faz com que o frete fique extremamente caro e ele rasga a verba de aquisição de venda dele em ferramentas pagas porque ele não sabe fazer uma ação direcionada para onde vai ser mais interessante ele trabalhar o frete. Isso tudo são erros que as pessoas cometem e que implicam e fazem com que o frete seja caro. Tem um grande ponto no meio disso... Tem um problema que não está no nosso alcance resolvendo. Qual é o problema que não está no nosso alcance resolver em questão de frete? A malha brasileira, os correios, o correio que rouba a mercadoria, o correio que extravia a mercadoria, as transportadoras que às vezes são mais caras. Não está no meu alcance resolver isso. Mas existem diversas outras coisas que estão no nosso alcance como empreendedor, como donos de e-commerce para resolver, que é fazer essas análises de dimensões de produto, análises de dimensões de embalagem, redimensionar. Às vezes a sua embalagem, ela por dois centímetros, ela te coloca numa faixa de frete mais cara no correio, na transportadora. Então tudo isso precisa se ajustar. Às vezes você nunca chegou lá para negociar e conseguir uma tabela diferente nas transportadoras ou nos correios para determinado estado. Por exemplo, eu tenho uma tabela diferente para Rio e São Paulo. Eu tenho uma transportadora que só me atende em Rio e São Paulo. Eu tenho outra que atende o Brasil inteiro. Então você precisa encontrar esses parceiros e ter essas empresas como parceiro seu para poder escalar a tua venda no seu e-commerce. E hoje existem muitas empresas que podem facilitar isso para você. Eu não acredito que frete é o motivo de você não vender online hoje. O motivo de você não vender online hoje é você não saber fazer ação de venda em massa. Por isso que você não faz sem vendas. O motivo de você não ter frete grátis é você não saber precificar. Esse é o grande jogo, sabe? Então vender aqui na internet não é sorte. Vender aqui é estratégia. E o grande problema do frete no teu negócio é que você não sabe utilizar o frete de maneira profissional e inteligente a favor do seu negócio. Então quando você tem um negócio amador o frete é um problema.